Essa aqui é colocada na criminalidade. Nesta apresentação da escola principal, o dono artista Roque de Lula. O dono da escola foi formado por seus funcionários, a escola principal artista Roque. Muito obrigado pela apresentação, e pela audiência da apresentação do São Paulo. No segundo, se já pode se aproximar a escola de Pé-Você de Lima. A escola de Pé-Você de Lima é uma escola de ensino fundamental, organizada por um projeto de equipe, foi formada em 157, de 1.2 a 1.2. A escola de Pé-Você de Lima tem um sinal de autoridade. O dia de Pé-Você de Lima, na escola de Pé-Você de Lima, vem de ser de 7.2 a 6.2. A escola de Pé-Você de Lima, foi formado uma linguagem da comunidade da escola. O que é que faz? O problema de compuidor deles, dos anos, os anos, os anos 2016, o que é o que faz? A escola de Pé-Você de Lima, o que faz com a escola de Pé-Você de Lima, o que faz com a escola de Pé-Você de Lima, Você sabe ae 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 Deiratório que a gente lhe dar E ae o cão que eu me eu